O avião do Lula pousou de volta ao aeroporto do México depois de problema técnico. O que aconteceu? Por que ele ficou dando voltas? Foi problema no avião? Era tempo? Era clima? O que aconteceu? A gente vai saber agora no plantão do meteoro. Pois é, a gente estava em live no dia anterior, né? Pedro Zambardo está aqui comigo, o arroba do Pedro, e o pessoal no chat falando gente, o avião do presidente não pousou, a gente, gente, calma, a gente precisa saber o que aconteceu e a gente foi buscar o que aconteceu, Pedro. Fomos buscar o que aconteceu e o Lula ficou 17 horas no voo, hein, Lúcio? Programão aí de família. Parece você indo para a China, né? Hã? Parece você indo para a China. Então, a China é metade desse tempo, esse tempo que ele ficou preso é metade do tempo. É para ir para a China, meus queridos, somando tudo, acho que ia dar umas 30 horas aí de conexão. Mas o DCM traz aí o que aconteceu, né? Ontem a gente teve a notícia que o Lula pousou de volta no aeroporto do México após problema técnico. O legal dessa nota do DCM é dizer quem estava no avião, né? Aviam 16 pessoas a bordo, incluindo autoridades, ministros e tripulação. Entre elas, o chanceler Mauro Vieira, o Andrei Galípoli, da Polícia Federal, ministra das Mulheres Cida Gonçalves e a senadora Soraya Vieira Tronic, querida Soraya Tronic e Tereza Leitão, além de assessores. O Lula estava na cidade do México para participar da cerimônia de posse da presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum. No aeroporto, o presidente embarcou num avião reserva da presidência, que sempre acompanha o principal, e aí conseguiu voltar ao Brasil. O que ocasionou isso tudo, gente? Uma das possibilidades do problema técnico, que foi confirmada horas depois, é que um pássaro teria colidido com a turbina da aeronave presidencial. Foram quatro horas de gasto para o combustível praticamente se esgotar e o avião do Lula voltar para o aeroporto. Porque quando acontece esse tipo de falha mecânica, Lúcio, eu estava conversando com o Leandro Fortes, que foi da Força Aérea, é de praxe esvaziar o tanque de combustível para evitar uma explosão na teizagem. Então ele ficou lá quatro horas girando, passou por um tranco e um ruído pôde ser ouvido ali dentro do avião. DCM, inclusive, conversou diretamente com a assessoria do presidente. O G1 fez uma matéria grande e aí foi quase 17 horas para o Lula pousar em Brasília. Então foi uma complicação. Ao todo foram 17 horas desde a primeira decolagem do aeroporto Felipe Ángeles, na Cidade do México, às 17h30 de terça, no horário de Brasília, bem mais do que às 13h previstas num voo comercial com escalas, ou às 10h em um voo executivo como esse, porque o voo era direto. Isso porque o acidente presidencial enfrentou um problema técnico e teve que abandonar o trajeto e os passageiros tiveram que trocar de aeronave. O primeiro avião, com Lula e comitiva já embarcados, passou quase cinco horas sobrevoando o aeroporto da Cidade do México para perder combustível e pousar com segurança no mesmo terminal. O problema técnico foi confirmado em nota pela Força Aérea Brasileira, mas não foi detalhado. O que diz a Força Aérea Brasileira? Realizamos com sucesso os procedimentos de segurança para a solução do problema apresentado. Os pilotos aguardam o consumo do combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo de decolagem com a troca da aeronave e regresso à Brasília, disse a aeronáutica em uma nota oficial, enquanto o avião ainda não tinha pousado. Eu vi ao vivo a transmissão ali do controle de voo e estava dando um certo desespero. A gente não sabia direito o que ia acontecer, estávamos atentos ali no radarzinho para ver se não acontecia nada. E aí já vieram mais alguns bastidores. O DCM falou com a assessoria do Lula que houve um tranco na decolagem e a Folha de São Paulo, o Metrópolis, ele reproduz aqui, diz que o piloto do avião declarou urgência no meio da execução ali do tráfico aérea. Ele executou um pam-pam que indica uma falha no funcionamento, mas não tem a mesma urgência da palavra mayday. Mayday, você sabe o que significa, né, Lúcio? Sim, sim. Vai cair! Deu ruim, deu ruim. O famoso deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Aí o que diz a nota aqui do Metrópolis, né? O piloto do avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que houve uma pane no voo do México, do Brasil nesta terça. Em áudio obtido pela Folha de São Paulo, é possível ouvir o piloto apontar pam-pam como uma forma de indicar pane na aeronave. A suspeita é que uma ave tenha atingido uma turbina do avião e causado problema técnico. Na gravação, o responsável pelo voo identifica a aeronave como presidencial do Brasil e indica uma curva e alerta sobre pane. O termo pam-pam indica urgência, seja por um passageiro que necessita de atenção médica, seja por falha de equipamento, mas não chega a ser tão grave quanto o mayday. Após o problema, a aeronave precisou rodar em círculos para gastar o combustível e pousar a insegurança no México. Depois de avaliações, Lula e a comitiva puderam seguir no avião reserva de volta para o Brasil. Eles chegaram em Brasília pouco mais das 10 desta quarta-feira, dia 2, em um voo tranquilo e sem nenhuma intercorrência, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM. E aí a última notícia que eu trago para você, Lucy, como eu falei, todo mundo estava em cima desse assunto, as pessoas conversando ali com o entorno do Lula, com a assessoria da Soraya Tronic, com muitas pessoas que estão acompanhando. A CNN Brasil também traz alguns bastidores e aí traz também o que o Lula pensou na hora do tranco ali no avião. E aí tem a nota aqui, bronca de Lula, pedido de desculpas e mal-estar na FAB, os bastidores da PANI, no avião presidencial. Reportagem da Renata Varandas e da Basília Rodrigues. O que diz essa matéria aqui? A PANI, que atingiu o avião presidencial nesta terça-feira, dia 1º, foi alvo de broncas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda durante as manobras realizadas para pousar em segurança no México. A situação gerou mal-estar no comando da Força Aérea Brasileira e levou o presidente a pedir desculpas aos integrantes da comitiva pelo susto. Segundo relatos da CNN, Lula disse que o Brasil não pode carregar o presidente do Brasil numa aeronave passível de falhas, como a que ocorreu. Tem a lista das pessoas que estavam no avião e os passageiros perceberam algo errado ao ouvir um barulho logo após a decolagem. Lula, que estava sentado perto dos convidados, então se levantou e foi pessoalmente conversar com o piloto, diz a CNN. Após informar o presidente sobre a situação, o próprio piloto se dirigiu aos passageiros, explicou que houve uma falha na turbina e que a decisão mais segura seria voar em círculos para queimar combustível, retornar ao México, pousar e trocar de aeronave. O tom adotado pelo piloto, ainda de acordo com os passageiros, foi de segurança, sem alarde ou omissão de informações. Houve uma expectativa inicial que seriam duas horas de sobrevoo sobre o México, passados 120 minutos. No entanto, a aeronave ainda permanecia pesada, o que obrigou o piloto a manter mais duas horas e meia o voo antes da segurança. Imagina a aflição, hein, Lúcio? Demais, demais, caramba. Durante esse período, Lula ainda teria ficado irritado por não conseguir manter contato com o Palácio do Planalto, visto que a internet estava oscilando e que os telefones da aeronave não estavam funcionando, meu caro. São essas as informações que temos. A pergunta que fica, né? Que pássaro é esse? Será que era um tucano ou um marreco? Acho que era um marreco. Pode ser, pode ser. Pedro, obrigado pelas informações, viu? Imagina, querido. Na tela pra você aqui o Arcold, pra você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. E é o arroba da galera que vai aparecer aí pra você. Segue a galera, mas é claro, só se você quiser. Um abraço.